O bichinho aí Começamos a pescar Puta que pariu Toninho É do puta que pariu Não dá nem pra ter paz aqui não galera Olha isso Olha isso Olha isso cara Agora ó Toninho com uma O tio com outra O tapete tá aqui com uma também O Natan ali Quem é que tem paz? Olha isso cara Isso é louco tio Mamando Mamando é Tá mamando É É isso aí Filmando um pouco Toninho E filmando um pouco tio Não dá pra filmar os dois ao mesmo tempo É grande Nas duas é grande Opa A bichinha chegou aqui Do Toninho Boa Toninho Linda Olha que curvinona Linda rapaz Olha isso Cururu Cadê o Zó de Tandera Cururu Cadê o Zó de Tandera Como que vamos? Vai pescar no pesqueiro Baratinha Aê galera Top hein Olha o do Toninho também Filmar aqui Pronto Vambora Tchau Tchau